Música O grande campeão da noite foi José Vitor Leme, do Mato Grosso do Sul. Ele parou nos cinco touros que enfrentou em Barretos. Invicto, conseguiu vencer a etapa, o campeonato brasileiro e ainda ganhou o título de revelação do ano. Uma tripla vitória só conseguida por dois homens na história do rodeio mundial. Pitinho é um deles. A realização de um sonho, só de estar aqui já é um sonho e sair daqui com três títulos é mais que um sonho. Ele tem 21 anos e decidiu ser peão nos últimos três. Antes da arena, tentou a carreira nos campos de futebol. Jogou na categoria de base do 15 de Piracicaba. Agora vai representar o Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. Joguei futebol dos meus 13 até os 18 anos e quando eu completei 18 eu acabei querendo seguir os passos do meu pai. Ou seja, não foi para a Copa do Mundo do Futebol, mas a Copa do Mundo do Rodeio e agora você vai. Pois é, mas está dando certo, graças a Deus. Tentar manter esse ritmo que eu venho aí e tentar representar bem o nosso país lá fora também nos Estados Unidos. Em cima da mão dele, eu estou no sorro do Pemar, ele está mexendo aí, José Vitor Neve, favor, galera! Tchau! Tchau!